Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita de hoje é salmão ao molho de maracujá com batata sautê e arroz de castanhas. E os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Bora lá? Mas antes, se você ainda não é inscrito do nosso canal, não perca mais tempo e se inscreva. Ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Deixe também o seu like e o seu comentário. Dessa forma o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com todos que você conhece e siga a nossa página lá no Instagram. Essas ações não vão custar nada para vocês, mas vão ajudar o nosso canal a crescer. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Vamos iniciar a nossa receita levando 15 batatas bolinhas descascadas para cozinhar na água com sal. Enquanto as nossas batatas cozinham, vamos preparar os demais ingredientes das nossas receitas. Sim, receitas porque teremos mais de uma nesse vídeo de hoje. Pique e reserve um molho de salsa, uma cebola pequena, dois dentes de alho e 50 gramas de castanhas de caju. E aí, você já está participando do sorteio que iremos realizar? Não? Então não fique fora dessa. Para participar é muito fácil. Basta você seguir o nosso canal aqui no YouTube e compartilhar os nossos vídeos com o máximo de pessoas que você puder. Seguir o nosso perfil lá no Instagram, curtir o post oficial do sorteio e comentar marcando um amigo por vez. Lembrando apenas, gente, que não vale perfil fake e também não vale perfis de lojas, de comerciais nem nada disso, ok? O sorteio será realizado assim que batermos a meta de 20 mil inscritos aqui no YouTube ou até o dia 30 de abril, o que ocorrer primeiro, ok? Se batermos a meta de 20 mil inscritos, iremos realizar o sorteio no mesmo dia que batermos essa meta, às 18 horas da tarde. Se até o dia 30 de abril não batermos a meta estipulada de 20 mil inscritos, ainda assim iremos realizar o sorteio no dia 30 de abril, às 18 horas. Gente, esclarecendo a todos que o custo do frete, do brinde que iremos enviar, será por nossa conta. Vocês não terão custo adicional nenhum. Então não fiquem fora dessa, corram lá e comecem a participar. E aproveitando, gostaria de saber, você já se inscreveu no nosso canal, já ativou o sininho de notificações, deixou o seu like, o seu comentário, compartilhou esse vídeo com todos os seus amigos e está seguindo a nossa página lá no Instagram? Essas ações não custam nada para vocês, mas ajudam muito o nosso canal a crescer e eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Agora vamos dividir o nosso filé de salmão da forma que acharmos melhor. Aqui em casa, como somos três pessoas, eu dividi esse filé de salmão de 600 gramas em três pedaços iguais. Esse salmão, gente, ele já vem completamente limpo, ele não tem espinha e nem escamas. Então é só você abrir e preparar. Atenção, não lave o salmão, ok? Após dividir o salmão, tempere-o com sal e pimenta do reino a gosto. Em seguida, reserve para que o tempero pegue bem. Gente, aqui eu estou utilizando a pimenta do reino escura, mas caso vocês prefiram, podem utilizar a pimenta do reino clara sem problema nenhum. E na hora de temperar o salmão, lembre-se de temperar todos os lados, a parte da pele também. Agora que já tratamos o nosso salmão, Então, vamos iniciar o preparo do nosso arroz. Leve ao fogo a cebola e o alho que picamos, mexa e refogue, mas não deixe ficar muito dourado, pois queremos um arroz mais branquinho. Quando a cebola e o alho estiverem murchados, acrescente uma xícara de chá de arroz lavado. Aqui, gente, eu estou utilizando o arroz branco, mas caso você prefira, pode utilizar o parborizado sem problema nenhum. Após adicionar o arroz, refogue um pouco, adicione sal, mexa e acrescente duas xícaras de chá de água fervendo. Em seguida, tampe a panela e deixe cozinhar em fogo médio. A essa altura, as nossas batatas estarão cozidas. Escorra elas e reserve. Em uma panela, coloque duas colheres de sopa de manteiga e uma colher de sopa de azeite. Deixe aquecer até a manteiga derreter. Quando a manteiga estiver derretido, adicione duas colheres de sopa da salsa que havíamos picado. Misture bem e coloque as batatas. Após adicionar as batatas, mexa delicadamente para misturar a salsa e a manteiga com as batatas e para não parti-las. Em seguida, transfira para o recipiente onde ela será servida. Vamos ao preparo do salmão. Em uma frigideira alta, coloque azeite e deixe aquecer. Quando estiver quente, coloque o salmão com a parte da pele virada para a frigideira conforme eu estou fazendo aqui. Tampe a frigideira e deixe por aproximadamente 4 minutos. Enquanto o nosso salmão está sendo grelhado, vamos preparar o nosso arroz. Na panela da sua preferência, adicione uma colher de sopa de azeite. Deixe aquecer e em seguida, adicione as 50 gramas de castanhas que havíamos picado e reservado. Mexa até que elas dourem e quando estiverem douradas, adicione o arroz. Misture bem para distribuir igualmente a castanha pelo arroz. Quando a castanha e o arroz estiverem totalmente misturados, acrescente uma colher de sopa de salsa picada, misture e transfira o arroz para a travessa onde será servido. Dando seguimento ao preparo do nosso salmão, Quando a pele dele estiver bem tostadinha, conforme vocês podem observar aqui, vire-o e deixe que cada um dos lados fique dourado. Quando todos os lados do salmão estiverem dourados, retire-os da frigideira e reserve. Fala a verdade, gente, só aqui já dá vontade de comer esse salmão, né? Mas agora vamos preparar o nosso molho de maracujá. E para isso, vamos aproveitar a frigideira aonde o salmão foi feito. Na borra que ficou do salmão na frigideira, adicione uma colher de sopa de açúcar, mexa e deixe-o derreter. Mas cuidado para não queimar o açúcar, queremos apenas que ele derreta. Quando o açúcar derreter, adicione o suco de duas laranjas seleta peneirado e deixe reduzir por 4 minutos. Após esse tempo, adicione a polpa de um maracujá, mexa bem e deixe reduzir por mais 5 minutos. Após os últimos 5 minutos, abaixe o fogo, adicione duas colheres de sopa de creme de leite, mexa bem para incorporar o creme de leite ao nosso molho e desligue o fogo. Feito isso, o nosso molho de maracujá estará pronto. E o molho do maracujá ficando pronto, teremos finalizado o preparo do nosso almoço. Gente, temos 3 pontos de atenção aqui. O primeiro é que esse molho fica um pouco mais cítrico, pois é assim que eu gosto. Mas caso você prefira ele um pouco mais doce, você deve adicionar uma colher de sopa a mais de açúcar e deixar reduzir por um tempo maior, após adicionar o maracujá. O segundo ponto é que você não deve deixar o creme de leite ferver, para ele não correr o risco de talhar, pois se ele talhar, nós não poderemos batê-lo no liquidificador, senão iremos triturar as sementes do maracujá e não é isso que nós queremos. O terceiro e último ponto é que o maracujá deve estar bem maduro, senão nós não teremos essa cor bonita e o mesmo resultado, ok? Agora é só você montar o seu prato da forma mais bonita que você achar e terá um almoço de restaurante. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui, deixar o seu like e o seu comentário, pois desta forma o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Compartilhe também esse vídeo com todos que você conhece e siga a nossa página lá no Instagram. Não esqueçam que até o dia 30 de abril irá rolar um super sorteio de um brinde que eu fiz especialmente para vocês e eu não quero que vocês fiquem fora dessa. Sem contar, gente, que isso não custa nada para vocês e ainda vai ajudar muito o nosso canal a crescer e eu preciso muito da ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!